O vulcão Piton de la Fornaise, localizado na Ilha de Reunião, uma ilha francesa, é um dos vulcões de erupção na atualidade. Sua forma impressionante de vulcão escudo é caracterizada por inúmeros vales profundos em seu lado oeste, que são vestígio de antigos colapso de caldeiras, onde partes do vulcão deslizaram para o leste. Desde o início da sua última erupção, em 2 de julho de 2023, o Piton de la Fornaise tem continuamente lançado fluxos de lava a altitude de 2.000 metros a 900 metros. Além disso, as notícias vulcânicas dessa semana incluem eventos em diferentes partes do mundo. Na Indonésia, o vulcão Dempo entrou em erupção pela primeira vez desde 2022, liberando repetidamente nuvens de cinzas no céu. Enquanto isso, na Turquia, foram detectadas deformações no solo no vulcão escudo Tenderek. Também na Nicarágua, ocorreu um enxame de terremotos em comum no vulcão Consigna, que permanece em atividade desde 29 de julho. Importante notar que o vulcão Consigna não entra em erupção desde 1859, mas sua história passada como erupção pliniana de magnitude V5 em 1875 e a presença de uma grande cratera no cume demonstra o seu potencial para produzir erupções explosivas de grande alcance. Embora a atividade vulcânica tenha sido relativamente quieta nas últimas décadas, um enxame de terremotos moderados começou inesperadamente em 26 de julho, com mais de 225 terremotos nas 48 horas seguintes, o maior deles com magnitude 4,5. No entanto, muitos desses terremotos não parecem ser vulcânicos e podem ser atribuídos a tensões tectônicas. Na ilha de Sumatra, na Indonésia, o vulcão Dempo, um dos vulcões mais ativos do mundo, também entrou em erupção recentemente após um período de natividade desde maio de 2022. Essa erupção foi de natureza freática, causada pela interação do calor residual do magma subterrâneo com a água sobrejacente, resultando em várias explosões em um período de três dias. As cinzas resultantes caíram para o noroeste e lama foi ejetada da borda da cratera, com maior explosão criando uma pluma de erupção de 2.400 metros de altura. Por sua vez, na Turquia, passaram-se 168 anos desde a última erupção de um dos mais de meia dúzia de vulcões do país, sendo que o Tendurek é o último a ter uma erupção vulcânica em 1855. Desde então, fumarola continuaram ativas e ocasionais em chamas de termos ocorreram. Esses terremotos foram identificados como relacionados à liberação de estresse decorrente da contínua deformação do solo, pois o magma associado à erupção de 1855 continua esfriando em profundidade, causando subsidência na região do cume, em torno de 1,1 centímetro por ano, desde pelo menos 1993. Já na Islândia, o vulcão Little Rutru, ou vulcão BB na língua local, continua em erupção, mas o seu fluxo de lava vem diminuindo no dia a dia. Segundo especialista, essa erupção pode terminar nos próximos dias e o vulcão já cobriu cerca de 9 km² de lava. E assim encerramos pessoal, mais uma incrível jornada explorando o mistério dos vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus os abençoe e até a próxima! Obrigado a todos!